A nossa grande preocupação é com o final deste ano e com a perspectiva do ano que se inicia em 2015. Crise da indústria, crise política, crise econômica. E nós, trabalhadores, estamos muito preocupados e queremos ter participado da discussão da industrialização do Brasil. Se fala em desindustrialização, nós estamos falando na industrialização, onde nós podemos recuperar os empregos, recuperar tecnologia e também avançar nos direitos sociais. Essa é uma discussão que a Central Força Sindical vai estar também, além da nossa pauta trabalhista, propondo para 2015. Além do fim do fator previdenciário, além da política de valorização do salário dos aposentados, além da correção da tabela do imposto de renda, além da redução da jornada de trabalho, Além da normatização, da regulamentação dos terceirizados, nós vamos levar também a discussão da industrialização com os trabalhadores, empresários e governos juntos. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos lutar também em 2015.